A família Bolsonaro tem tanta consciência de que me usaram na sua estratégia eleitoral, me transformando no inimigo para as suas milícias, tem tanta consciência de que, através de fake news e mentira, me converteram nesse tipo de inimigo, que Carlos, mais conhecido como Carluxo por causa da relação com seu primo íntimo, decidiu recorrer à minha pessoa na sua guerra intestinal contra o vice-presidente da República, General Mourão. E Carlos faz isso, mais uma vez, mentindo, que é o que sua família sabe fazer. Carlos inventa duas mentiras. A primeira é a de que eu tenho alinhamento com o General Mourão, ou seja, uma mentira tão absurda que até mesmo os seus defensores estão rindo dela. E a segunda é de que eu teria deixado o país numa estratégia político-cultural. Sabe-se lá o que isso quer dizer. Carlos nega e ignora a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, que pediu uma medida cautelar em defesa da minha vida e a da minha família por conta de ameaças de morte ainda não investigadas. Ou seja, Carlos, Carluxo, sabe fazer aquilo que sua família faz bem e há muito tempo, mentir e caluniar para destruir os adversários. A bola da vez é o General Mourão. A bola da vez é o General Mourão.